Olá, tudo bem? Me conta, você tá achando que a sua casa tá sem vida, precisando dar aquele up, mas você tá sem ideia? Que tal investir em peças espelhadas e esculturas de animais? Começa agora Dicas Morais Móveis, com ideias pra descomplicar a sua casa. Os móveis espelhados fizeram sucesso na década de 20 e 30, durante o movimento Arte Decó. E de uns tempos pra cá, eles voltaram com tudo. Mais do que tendência, itens espelhados são ótimos aliados pra compor a sua casa. A primeira dica é, se você mora em um espaço pequeno, pode ser exatamente o que você precisa. Te explico, tudo que reflete amplia visualmente o ambiente. Faz um teste aí na sua casa, em um espaço pequeno. Coloca um espelho e percebe como a sensação do ambiente muda. Parece que ele fica muito maior. E tudo isso acontece por conta do espelho que reflete. É muito usado no design inteligente de pequenos espaços. Sem contar que deixa o ambiente super moderno. Outra dica dos móveis espelhados é deixar o ambiente mais iluminado. Eu sei que aqui no Japão, muitos apartamentos e casas oferecem pouca luz natural. E acaba deixando a nossa casa bem escura. E é exatamente aí que entram os espelhos. Pois tudo que tem acabamento refletivo, pega a luz disponível e a reflete. Ou seja, expande a luz e cria um ambiente mais iluminado. Mas agora, se a dica é dar aquela personalidade na sua casa, a dica é, aposte nas esculturas de animais. E não é de hoje que a bicharada anda solta na decoração dos ambientes. Muitos designs renomados têm apostado cada vez mais nesses itens. E a proposta deste estilo de decoração é criar um efeito lúdico. Deixar o ambiente mais divertido. Quebrar a monotonia saindo do óbvio. E você pode usar em diversos ambientes da sua casa. Na sala, no quarto, hall de entrada, home office e onde mais a sua criatividade for. Então fica a dica para deixar a sua casa com personalidade. Mais opções de imóveis e decorações você encontra nas redes sociais da Moraes Móveis Interior. E você pode usar em diversos ambientes da Moraes 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 Moraes.